Deixa eu deixar o canal da Marcia aqui aberto. Vocês lembram do... Do vovô do Slime, chat? O vovô do Slime, o Nilson. Ele parou de fazer vídeo. Ele fez um bagulho no canal. Um vídeo. Falando que ele ia parar, que ele não tava querendo mais não. Aí... Como despedida... Do Nilson. Eu sou Isaías lendo comentários. Me recomendaram esse vídeo aqui. Falaram que é muito fofo. Lendo os comentários dos fãs. Acho que é esse aqui. Falaram que é muito fofo. Vamos assistir aqui pra... Como... Nossa parabenização aí pelo... Pelo canal dele, pelo trabalho dele, né? Que agora ele... Ele parou. Falaram que é fofo. Eu não vou assistir esse vídeo ainda. Caralho, começou meio cedo a gravar. Pera... Já tá lendo! Lendo o comentário dos fãs. Só lendo mesmo. Tá lendo o comentário dos fãs. Não é... Não é... É clickbait. Caralho, né? Ele não falou que era em boa salta. É verdade. Caralho, Nilson. Volta, por favor, mano. Isso é muito bom, moleque. Isso é muito bom, cara. Puta que pariu. Cara, isso é um dos melhores vídeos que eu já vi, velho. Tô mal. É muito idiota. Como assim, cara? Puta que pariu, mano. Volta, Nilson. Por favor, velho. Por favor, velho. Leeu. ʊ. Maculo.